Olá, eu estou trazendo hoje para vocês um vídeo sobre sinais de que a língua do bebê é presa. Então, durante a amamentação, ele dá alguns sinais de que essa língua é presa. Esse vídeo está num contexto científico e educacional. É um vídeo que eu trouxe da Gabriela Maia, então, dêem uma olhadinha aí. O primeiro sinal, então, dessa pega que mostra que essa língua pode estar presa é o fato do bebê pegar e soltar o mamilo. Por quê? Se a língua está presa aqui no assoalho da boca, ela não consegue fazer o movimento de canulação no mamilo da mãe. E aí, esse bebê não consegue manter essa língua ali canuladinha, então, ela pega, solta, pega, solta, pega, solta. Não consegue manter a pega. Esse, então, é o primeiro sinal de uma língua presa. O segundo sinal é esse padrão mordedor na mamada. Ele amassa o mamilo. Como que você percebe isso? Quando o bebê solta a mama, esse mamilo fica parecendo a ponta de um batom. Ele não fica redondinho, não fica naquele mesmo formato anterior à mamada. Ele muda o formato dele. Ele fica afinado depois que o bebê acaba de mamar. E durante a mamada, você percebe que aquela bochechinha do bebê não enche. Ela acaba fazendo até uma covinha aqui, ó, quando ele suga. O cansaço. Tá vendo? Vocês estão escutando. Esse bebê tá cansado porque ele tá fazendo um esforço muito grande pra conseguir extrair o leite e não está tendo sucesso. Se a língua é presa, a pega não fia é efetiva e não é extraída a quantidade de leite suficiente pra poder esse bebê saciar a sua fome, a sua sede, pra nutrir esse bebê. Então, esse cansaço excessivo também é um sinal de pega ineficaz. Poucas sucções e pausa longa porque esse bebê está cansado. Na verdade, até uma continuação daquele motivo anterior, do motivo 3, né? Ele tá cansado e aí ele acaba fazendo pausas longas. O bebê, quando ele suga, ele enche a bochechinha. E essa bochechinha aqui fica redondinha. E ele vai fazendo as sucções. Quando a boquinha dele tá cheia, ele deglute. Ele deglute. E aí ele faz umas pausas pra poder descansar essa musculatura mesmo. E aí esse bebê que tá com esse sinal de uma língua presa, ele faz uma pausa mais longa. Ele demora mais pra começar a tentar sugar novamente. E o 5 é os estalos. Esses estalos são um sinal de que a língua está pegando no céu da boca. Então ela bate. E faz esse estalo. Quando você escuta, então, o estalo na amamentação, pode ser um sinal de língua presa. Esses 5 sinais têm que ser observados por um profissional que esteja capacitado pra fazer essa avaliação. Por quê? Pode ser que o bebê dê um sinal, o outro bebê dê outro. Ou às vezes ele vai dar vários desses sinais. Você começa a observar. A presença desses sinais. Começa a observar, às vezes, o peso do bebê que ele tá ganhando não é o suficiente. O mamilo pode estar ferido também. Também é um sinal dessa língua estar presa. A fissura no mamilo. Então você procura um profissional capacitado, né? Especialista em aleitamento materno pra poder orientar a sua amamentação. Pra verificar mesmo se essa língua está presa. E se precisa ou não fazer um procedimento. Então, percebendo esses sinais na amamentação do seu bebê, procure um profissional qualificado.